A polícia fez a prisão de três acusados a prática de assaltos aqui na cidade de Caicó. Como mostram as imagens, trata-se de William Batista da Silva, 20 anos, natural de Natal, e residente no bairro Rainha do Prado, em Florânia. Também foi preso Danilo Pereira de Lima, de 21 anos, ele natural de Natal, morador do bairro da Coab, em Florânia. Um terceiro elemento, Damião Araújo Santos, 34 anos, que conduzia um veículo Pálio e era um homem que dava fuga à dupla após o assalto lá em São Fernando, acabou preso também o carro apreendido, moto que foi tomada de assalto de uma vítima de São Fernando, localizada, todo o dinheiro e duas armas. Mostra aqui a imagem, por favor. Olha só, seria apenas um revólver, são duas armas, aqui consta apenas uma, mas está aqui o revólver calibre 38, todo o dinheiro levado aí do supermercado que foi assaltado, o mercadinho Frei Damião, lá na cidade de Florânia, e um veículo Pálio apreendido, conduzido aqui para a delegacia da polícia. Serão autuados em flagrante por crime de roubo, de assalto, e são alguns deles dois, pelo menos, são reincidentes, e conversaram com a nossa reportagem. Foi uma ação da Polícia Militar de São Fernando, e também do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, CPRE e Polícia Militar, aqui da cidade de Caicó. Polícia Militar de Caicó, de parabéns, o registro de três elementos, que após praticar um assalto, acabaram presos, conduzidos aqui para a delegacia de polícia, vamos conversar com os três, que deram detalhes à nossa reportagem. Confira. Eu fui atrás do meu tio que mora lá, e na volta eu encontrei eles dois, e depois estava pedindo carona, eu parei e... Você conhece os dois rapazes? Isso não. Não conhece? Não. Mesmo não conhecendo, você parou o carro para dar carona? Eu tenho esse costume, eu paro... Você é uma pessoa de bom coração, então? Já dei muita carona, porque eu já peguei muita carona também, e eu acho bom dar carona. Você e os meninos acabaram pegando com você essa carona? Foi. Você não sabia, então, que eles tinham praticado esse assalto aí? Eu não, senhor. Você conhecia eles já, não? Conhecia, não. Nem de vista, assim? Ali pertinho, né, eu achava que... Então você está se dizendo inocente a situação toda? Isso. A quem pertence ao carro? É a minha esposa. Sua esposa? É. Você disse para ela que ia para São Fernando? Não, eu saí, eu saí e não falei nada, não. Não disse para onde ia? Não. Na parada aí, não está inocente? Você não era o carro de dar fuga, não? Não, senhor. Muito bem. E um outro rapaz, um terceiro, foi conduzido para ser ouvido aqui nesse momento, e aqui, rapaz, está inclusive com um ferimento aqui na cabeça. Qual é o seu nome? Danilo Pereira de Lima. Como? Danilo Pereira de Lima. Danilo, quantos anos você tem? 21. Danilo, você já puxou cadeia? Não. Quando menor? Sim. Você é duque de Caicó, não? Não. De onde? Natal mesmo. Lá no Pitbull? Na DER. Na DER de Natal. E aí, lá em Natal, preso? Por quê? Negócio mesmo de briga mesmo. Quem teve a ideia desse assalto lá em São Fernando? Não, ninguém teve ideia, não. De momento assim? É, preciso não. Precisão, né? Aí você é casado? Não. Solteiro? Não. Divorciado? Também não. E aí, por que estava tão precisando de dinheiro que você estava... Porque a justiça tomou meus documentos, disse que eu não podia ter documento, não. Você ficou um homem revoltado? Não sei, não. Sem documento nenhum, né? Só Jesus para saber. Aí, resolveram assaltá-la? Sei, não. Quem fez o assalto ao mercadinho lá? Sei, também não. E a moto? A arma é sua? Bom, muito bem. Inicialmente ele foi precisão, que o levou a praticar o assalto, em seguida ele nega. Os três e um terceiro que vamos identificar agora estão presos sob acusação da prática de, pelo menos seriam dois assaltos, não é isso pessoal? Há uma mercearia da cidade de São Fernando e também uma moto que teriam tomado na fuga, na saída da cidade, certamente iriam fugir dessa moto. O primeiro que falou da nossa reportagem é exatamente utilizava um veículo, né? Conversamos já com os dois, que deram detalhes à reportagem, como tudo aconteceu. E esse aqui é de Natal e vai conversar com a gente também, já com os dois que também conversaram com a gente. Como é o seu nome? Não, não quero falar não, senhor. Os dois já conversaram com a gente, já contaram detalhes aí. Me diz uma coisa, você teve preso em Natal já? Não, 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 não. Não. Quem teve a ideia de fazer esse assalto em São Fernando? Não sei dizer não, senhor. Como é o seu nome? Meu nome é o senhor Sábio, senhor. E você já teve preso lá em Natal, então? Nunca, nunca não. Iriam assaltar o supermercado lá, o mercadinho depois uma moto. E o rapaz do carro lá, com a participação dele aí? Não, ele não tem nada a ver não, senhor. Ele não tem nada a ver não. Eu nem conheço esse rapaz, não. Pode levantar a cabeça que já filmamos você na chegada? Pode levantar. Você então está dizendo que é inocente a situação toda? Não, não, ninguém é inocente não, senhor. Eu não sou inocente. Ninguém é inocente? É, eu não sou inocente, não sou inocente não. Não é realmente necessário, né? Pode sentar e ficar mais à vontade. Aí você estava uns dois precisando de dinheiro, de grana. Eu estava, né? Eu não sei dos outros não, senhor. O rapaz ali não tem nada a ver não, senhor. Ele apenas é uma carona a você. Exatamente, corretamente. Mas você não achou assim um rapaz muito bom, assim, dá carona a dois homens na estrada? Tanto existe gente boa como gente ruim, né? Aí só Deus sabe do coração dos outros, né? O rapaz aqui foi vindo quando o assalto à morte, prefere não mostrar o seu rosto, a nossa reportagem, mas aceitou conversar com a gente para contar como é que aconteceu. Você estava em São Fernando, estava dentro do supermercado, como foi? Estava, estava dentro do supermercado, trabalhando, de repente eles chegaram e anunciaram o assalto, a mão armada, todos os dois. Então todos os dois estavam armados? Armados. E essa terceira pessoa não estava no momento, não? Não, não estava, não. Você reconhece esses dois como sendo os que assaltaram você? Isso, reconheço. Aquele mais baixinho, o moreno também? Até porque ele não estava encapuzado, não estava usando nada, estava com o rosto livre. Cara limpa, como nós chamamos. Cara limpa. Como é que eles falaram? Chegaram... Eles chegaram e anunciaram o assalto com arma na mão, arma impunha, agressiva, agitada. Aí pedindo todos os objetos que a gente tinha, dinheiro, celular, chave da moto, o dinheiro que tinha no caixa, eles passaram a mão. Arrancaram o ouro que a menina tinha no pescoço, a oné, arrancaram tudo. Quer dizer, fizeram uma operação peito e fim no meio. Foi. Isso em questão de dois a três minutos. E fizeram alguma pressão psicológica, ameaçaram atirar, matar alguém? Só a arma apontada. Quando ele queria uma cor, chegava e indirecionava a arma, indirecionava a gente. Mas a qualquer momento a arma daquela pode disparar, né? Você mora em São Fernando? Moro. Nunca imaginava e queria passar por isso. Não, nunca passei por isso, não. É uma situação bem complicada. É tenso, um pouco tenso. Tantos assaltos que acontecem, você escuta pelo rádio e pensa e quer ser mais uma vítima. A gente nunca espera por essas coisas, né? Depois que eles saíram do mercadinho, eles pegaram uma moto nessa ilha? Como foi? Pegaram, eles roubaram a chave da minha moto e saíram na minha moto. Em seguida, abandonaram a moto? Abandonaram, isso. Você acha que eles abandonaram por que essa moto? Porque estava com pouco combustível, faltou combustível? Isso é planejamento de fuga deles, né? Para despistar, eu acho. A partir daí, eles abandonaram a moto, certamente que já tinham um carro esperando o carro para dar fuga aos dois. Isso. Acompanhamos, portanto, a entrevista com os três acusados que, pelo menos, negam a participação nesse assalto lá em São Fernando, embora as vítimas já tenham reconhecido pelo menos dois que foram diretamente ao Mercadinho Santa Rita e praticaram o Frei de Amião, digo, lá em São Fernando e praticaram o assalto. Uma ação rápida dos policiais militares em conjunto em São Fernando e em Caicó e aqui o DPRE, Departamento de Polícia Rodoviária Estadual. Cabo Valkineta, que é ao nosso lado. Cabo, uma ação rápida da polícia que deu resultado com a prisão do grupo, né? Com certeza. A gente tomou conhecimento que tinha acontecido esse assalto em São Fernando. E, de imediato, montamos uma barreira de frente ali ao posto do Moinho. Tomamos também informações que tinha um palho branco dando apoio aos meliantes que tinham feito esse assalto lá em São Fernando. E conseguimos localizar esse palho branco e estavam os três elementos aí. O Danilo Pereira de Lima, o Damião Araújo dos Santos e o William Batista da Silva. O William nos confessou que praticou o assalto e que tinha abandonado a moto no meio do mato, lá já na sede de São Fernando. Após diligências, ele mostrou a gente onde estava a moto lá, a gente localizou o veículo e conduziu eles aqui para a delegacia. Junto com os objetos do roubo, nós encontramos dentro do veículo uma quantia de R$ 595,00, além de duas armas de fogo, um revólver calibre .38 e outro revólver calibre .32. Todos dois com munições dentro dos respectivos tambores do mesmo, o qual eles usaram para realizar esse assalto. Cabo, há a possibilidade, não descarta, deles terem praticado outros assaltos que vêm agindo aqui em Caicó também? Inclusive, eles fizeram uma arrastão em São Fernando, eles não praticaram só o roubo do supermercado. Eles encontram, mais duas mulheres que estavam caminhando na rua, eles tomaram um tablet e um celular delas e também tomaram uma moto de assalto. Essa moto que a gente encontrou no meio do mato, ela foi tomada de assalto em São Fernando para que fosse praticado o delito no supermercado. Foi encontrado com eles uma caderneta que mostrava uma espécie de um croquis ou relação de pontos que seriam talvez assaltados na região aqui em Caicó? Com certeza, foi encontrado um caderno que mostrava mapas e alguns locais. O pessoal da delegacia já está ciente disso aí e através de investigações vão averiguar a fundo. Obrigado, parabéns aí. O terceiro DPRE, policiais de São Fernando e Caicó também, Cabo Valcinei. E os detalhes da nossa reportagem, uma ação rápida, três homens presos, tirados de circulação após a prática desse assalto aqui na cidade de Caicó. Com imagens de José Alberto de Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.